Marília Marques, de 19 anos, está internada em estado grave. O suspeito de ter tentado matá-la foi preso. Emanuel Costa de Jesus, 24 anos. Após participar com a sua esposa em um show, ambos consumiram bebida alcoólica, segundo a versão que ela apresenta aqui no seu interrogatório. Ela se desentendeu com ele, por questões de ciúme. Ela foi embora primeiro. Já em casa, quando ele chegou, as discussões começaram. Segundo ele, ela foi para cima dele, utilizando uma faca. Ele arrancou essa faca dela e acabou desferindo golpes de faca contra ela. Nesta quinta-feira, a tranquila cidade de Nerópolis recebeu o show de Maiar e Maraíza. Faz parte das comemorações do aniversário da cidade. O evento foi lá na Matinha, uma região aqui onde ocorrem aí os shows, os eventos maiores da cidade. Nenhuma intercorrência no evento. O evento tranquilo, sem ali ocorrências. Tudo tranquilo. Porém, o que aconteceu depois, numa casa, num setor aqui da cidade, aqui no setor Morumbi, foi uma verdadeira tragédia. Um relacionamento aí de mais ou menos três anos. A moça, hoje com 19 anos, começou a namorar com o rapaz quando ela tinha 16. Ele, hoje com 24 anos, começou a namorá-la quando ele tinha 21. Ela ainda praticamente uma menina. O relacionamento foi aí durando. Eles começaram a morar juntos. E há mais ou menos um mês, estavam morando aqui na rua Caetés. Os dois foram ao show ontem à noite. Lá eles ficaram, curtiram, beberam aquela coisa toda. Ao que tudo indica, ela volta antes dele pra casa. O show acabou ali por volta de uma e meia da madrugada, o movimento ali. Até antes das duas já tinha acabado tudo por ali. Ela volta pra casa. Parece que eles já tinham tido um desentendimento ali por conta de ciúmes, discussão. Durante o evento. Ela volta. Ele fica. Não se sabe onde. Se continuou bebendo. Se continuou ali fazendo uso de entorpecentes. Até porque ele tem passagens por roubo. Tem passagens por receptação. Tem passagens por porte de drogas. Não se sabe. Mas ali no final da madrugada, já por volta das cinco da manhã, ele volta. Ele volta pro local onde eles estavam morando. A discussão começa. A coisa se acalora. Parte para vias de fato. Ele pega uma faca e a golpeia várias vezes. Várias e várias vezes. A moça ficou muito machucada. Ela foi ferida por três golpes muito violentos. Um no abdome, outro no pescoço e um nas costas. Demonstrando a extrema violência dele. Ele já tem três passagens criminais. Em seguida empreendeu fuga. O pessoal aqui ouviu o barulho. Inclusive a vizinhança falou que nesse mês que eles moraram aqui, são relatos de inúmeras discussões, brigas. Aquela barulheira toda. A vizinhança, o pessoal que já ouviu, acionou a polícia militar. Polícia militar chega. Corpo de bombeiros também. E aí a moça, caída no chão, recebendo ali o atendimento, ela consegue dizer quem a havia ferido. Quem havia feito isso com ela. Ela foi socorrida para o Hugo. E assim que a polícia militar chegou, foi possível ela se expressar e informar que o autor daqueles ferimentos, quem desferiu as facadas dela, foi o próprio companheiro. Mais ou menos seis horas após o crime, equipes aqui da companhia, em Nerópolis, de polícia militar, conseguiram capturar o suspeito. O crime foi cometido mais ou menos dois quilômetros de distância daqui onde nós estamos. Aqui é o setor Santo Antônio. E aqui, ó, nestas casas que estão sendo construídas, ele encontrou local para se abrigar. Era aqui que ele estava escondido, fugindo da polícia. Douglas, se ele vai vir aqui comigo, como o crime foi ali no final da madrugada, estava escuro ainda, ele conseguiu caminhar até aqui. Aqui, ó, ele ficou. Foram-se passando as horas, chegou ali, passou a parte da manhã, chegou a hora do almoço. Ele resolveu sair daqui para comprar alguma coisa para beber. Douglas Sirip, vem comigo? Ele saiu. Pessoal da polícia militar já estava em patrulhamento, rodando toda a cidade de Nerópolis. Quando ele estava indo ali no mercado comprar um refrigerante, segundo ele, alguma coisa para beber, que ele estava com sede, quando ele estava indo, ele foi avistado pela guarnição policial, pela equipe de polícia militar. Nessa construção, ele saiu, certo? Segundo ele, para comprar um refrigerante. Foi a hora que a nossa equipe conseguiu visualizar o mesmo e detê-lo, né? E conduzimos ele para a delegacia de Nerópolis. A intenção dele era ganhar a área de mata, tentar passar por alguma chacra, olha lá, são várias chacras aqui, tentar buscar alguma ajuda, mas não deu tempo. Os policiais conseguiram colocar a mão nesse rapaz suspeito de tentativa de feminicídio. A perícia constata ali que é uma cena de crime violento. Então, se comprova que realmente ela foi vítima de uma, a princípio, até o momento, uma tentativa de feminicídio.